Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é uma continuação de um vídeo que eu postei há pouco tempo atrás sobre a nova esquerda. E, novamente, é um vídeo baseado num livro do Roger Scurton, que é esse livro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Roger Scurton. Pensamentos da Nova Esquerda. Então, eu vou falar, não basicamente do livro, mas de dois autores que é citado e analisado pelo Roger Scurton. O primeiro deles é o Michel Foucault e o Ronald David Lang. Então, vamos lá. Primeiro, por que, em geral, é difícil debater com o esquerdista? Essa é uma pergunta que, aposto que é muito fácil se fazer depois de um tempo que você acaba acostumado com debates, envolvendo aí o pessoal de esquerda, tanto em redes sociais. Então, por que é tão difícil debater com esquerdistas, com pessoas com essa ideologia? Porque, em geral, eles não sabem definir exatamente o que eles próprios desejam ou o que a sua ideologia pode, de fato, trazer de bom para a sociedade. Então, nem mesmo eles sabem exatamente o que o socialismo, o comunismo pode trazer como fins práticos, porque eles têm uma teoria, eles têm, na cabeça deles tudo funcionaria como um paraíso na Terra, mas não sabem exatamente de que maneira prática isso pode ocorrer. E das experiências que já houve historicamente, como a implantação de regimes socialistas e comunistas em países que não funcionaram ou não funcionam, então eles sempre trazem essa argumentação de que o socialismo não foi devidamente implantado, o comunismo, o regime marxista não foi exatamente de maneira honesta implantada, por isso que não deu certo. Então, é um argumento muito comum a partir da nova esquerda, do pensamento da nova esquerda. Então, em geral, eles têm essas ideias muito genéricas, que acabam sendo compradas a esma. Então, é aquela coisa do papagaio, que só repete o que houve, mas não tem um fundamento, uma profundidade dentro do debate. Então, os esquerdistas cultivam muita paixão pela causa revolucionária, mas não têm conhecimentos profundos sobre essas próprias paixões, sobre o que eles mesmos acreditam. A autocrítica serve apenas para alguns intelectuais que tentam remendar trapos velhos com discursos modernos e até pretenciosos. No geral, o esquerdista comum acaba se encaixando facilmente no perfil do fanático, defendendo cegamente a sua seita. Talvez a pergunta seja, por que debater com o esquerdista? Eu acho que essa é a primeira pergunta que devemos fazer. Por que debater com o esquerdista? Principalmente se tratando do esquerdista comum, desse que apenas repete o que se ouve, mas não tem argumentação para um debate mais sério. O esquerdista necessita de um inimigo, é uma necessidade constante que lhe justifica e justifica a sua própria causa, a sua própria revolução. Então, para se ter uma revolução, precisa de um inimigo. Sem um inimigo não há luta e sem luta não há revolução. O capitalismo, o burguês, o conservador, a tradição judaico-cristã, são todos inimigos, inimigos cruéis. Pode-se acrescentar ainda os termos fascista, nazifascista, e toda essa terminologia que ultimamente é muito usada em discussões. Então, a origem, por exemplo, a origem do burguês, ela veio por conta da aristocracia francesa. O burguês seria o pilar da comunidade, mas que acaba, ele passou por diversas transformações ao longo do tempo. Ao longo da história. O próprio dramaturgo, o escritor, o Molière, que em sua obra, ele acaba ridicularizando, ele ridicularizou as pretensões sociais do burguês. Então, a figura do burguês, ela foi construída e foi remodelada ao longo do tempo, através da arte, no caso aí, do teatro, da literatura. E foi durante o século XIX que o burguês passou a ter um caráter mais implicado, mais complexo, até com um certo dualismo. Então, para o Karl Marx, o burguês foi o agente central da Revolução Francesa. Ele foi o escravizador moderno com suas guerras de influência e de poder. Essa é a visão do Marx. E foi graças ao Marx e ao escritor francês, Gustave Flaubert, autor de Madame Bovary, foi graças ao Marx e ao Flaubert, que a figura do burguês ressurgiu no século XIX como um Frankenstein, é uma mistura, um retalho de tudo aquilo que não presta, vamos dizer assim. Então, ele é o inimigo de classe, segundo os leninistas. O Roger Scruton, o autor desse livro, ele diz o seguinte, que os esforços da esquerda francesa no século XX foi justamente pintar o retrato do burguês com tintas ainda mais negras, deixar ainda mais pejorativo a figura do burguês. Então, a meta era criar um inimigo perfeito. E isso foi feito, ou melhor, terminou de ser realizado em 1952 com a publicação da obra, a obra-prima do satanismo moderno, segundo Scruton, o Saint Janet, de Paul Sartre, na qual a burguesia é descrita com uma certa complexidade de emoções que vão desde sua heterossexualidade enraizada até a sua hostilidade ao crime. Então, o Sartre, dentro dessa obra, usando a figura de Janet, ele acaba pintando ainda mais essa imagem do burguês de forma perjorativa. Ou seja, o burguês era um monstro com emoções complexas e essas emoções têm a origem, por conta de sua heterossexualidade enraizada e de uma certa hostilidade ao crime, à criminalidade, à marginalidade. Então, a burguesia finalmente emerge como a defensora de uma ilusória normalidade preocupada em proibir e oprimir todos aqueles que, ao desafiar a normalidade, desafiam também o domínio social e político que ela valida. Então, segundo esse pensamento da nova esquerda, dessa imagem do burguês, o burguês vai defender, a todo custo, a normalidade do mundo. E aqui é colocado como uma normalidade ilusória. E é por esse sentimento anti-burguês que é muito enraizado, principalmente no pensamento francês de esquerda, e que nós acabamos herdando esse sentimento anti-burguês. E é por causa disso que há uma rejeição a todos os papéis e funções que não são criações suas. Ou seja, tudo aquilo que é uma criação do burguês ou próprio de uma vida alinhada ao burguês é rejeitado pela esquerda, é rejeitado pelo pensamento esquerdista anti-burguês. Então, nesse sentido, o esquerdista francês trocou as universidades pelos cafés e pela vida boêmia. Então, é muito comum essa imagem, principalmente do artista, seja ele um escritor, dramaturgo, músico, pintor, artista de artes plásticas, muito envolvido aí no ambiente dos cafés da vida boêmia. Isso do século XIX, principalmente do século XX, essa imagem ligando o artista à vida boêmia. Então, o café se tornou, o local de reuniões, ele se tornou símbolo da posição social do intelectual esquerdista. E Michel Foucault é um desses intelectuais da nova esquerda que buscou desmascarar a burguesia de todas as formas. Ele sempre buscou teorizar as secretas estruturas do poder. Então, Foucault sempre buscou trabalhar muito com esses esquemas de poder, tudo relacionado ao poder e à opressão. Então, a verdade seria apenas um produto do discurso, ou seja, isso por influência de filósofos como o Hegel. Então, a verdade de Foucault é criada e recriada pelas experiências através das quais nós sabemos. Em sua obra As Palavras e as Coisas, de 66, aprendemos que o homem é uma invenção recente, ou seja, o homem adquiriu o significado especial a partir do Renascimento. Então, o homem passa a ser visto como homem, ou seja, como um ser moderno, a partir do Renascimento. Antes disso, é como se Foucault não considerasse o homem como nós o conhecemos hoje. Em A História da Loucura, de 61, que é outra obra do Foucault, ele toma por base o confinamento de loucos em sua origem, lá no século XVII. Então, para o Foucault, a loucura, através do confinamento, está sujeita à regra da razão, e a loucura passa a viver sob a jurisdição daqueles que são lúcidos, normais, sãos, e são confinados por suas leis e orientados por sua moralidade. Então, Foucault vem aqui na defesa do louco, da pessoa que tem problemas mentais sérios, psiquiátricos, ele vem na defesa e, então, ele diz o seguinte, olha, os hospitais, as clínicas são prisões e os médicos seriam os opressores e o louco é uma vítima que foi criada pela própria família. Então, ele vem, o Foucault vem com uma ideia a favor de uma justiça proletária. Foucault nos diz que a revolução só pode ocorrer pela eliminação radical do aparato jurídico. Ele recomenda o banimento da adjudicação, que é o ato judicial, que dá a alguém a posse e a propriedade de determinados bens. Então, bem como a eliminação de toda forma de tribunais. Afinal, a justiça proletária não precisa dos serviços de nenhum juiz. Então, segundo Foucault, a Revolução Francesa foi uma rebelião contra o judiciário, considerando que essa é a natureza de toda a Revolução Francesa. Então, o Foucault aqui também vem colocando em um outro momento a questão judicial. Quer dizer, vamos criar uma justiça proletária e nós acabamos com essa justiça que existe dentro do cenário até democrático, dentro do regime capitalista, vamos destituir os juízes e vamos criar aí uma justiça proletária. Então, vejam que tudo que nós vivemos hoje aqui no Brasil, essa chamada bandidolatria, essa ideia da vitimização do criminoso ou o criminoso como vítima da sociedade, isso não é uma coisa nova, isso já vem lá atrás. Esses pensadores modernos, na década de 50, 60, eles já vêm criando toda essa teoria e tal que acaba sendo colocada nas universidades, universidades, os centros de pensamento, de construção social, acabam absorvendo essas ideias e isso vem sendo passado pelas escolas, pelas universidades como o certo, como a nova ordem, vamos dizer assim. Então, o Foucault, para ele, o papel do juiz é nulo, não haveria ninguém com a responsabilidade para filtrar as evidências, ninguém para mediar as partes, nem para olhar imparcialmente os fatos ou as consequências do julgamento. Então, ficaria muito complicado essa justiça proletária, uma vez que não existe um responsável ou não existe fatos ou as próprias consequências do julgamento acabam ficando nulas, porque não existe um olhar imparcial sobre o caso. Então, a criminalidade do ato será tão imprevisível quanto a pena na qual incorre, pois nenhuma lei poderia existir que determinasse o resultado. Então, a criminalidade passa a ser desidratada ao ponto de tornar um ato inócuo, inofensivo, ou justificado pela escolha do criminoso dentro do seu direito de liberdade, da liberdade da expressão, a expressão do seu eu, do self. Então, veja que ele vem tratando a criminalidade tentando justificar primeiro a questão do louco e depois do próprio criminoso, justificando que o criminoso ele está dentro, ele tem o direito de se expressar, ainda que de forma marginal. Então, a justiça se resumiria a uma luta entre facções opostas e o proletário receberia o prêmio da vitória da sua causa. Então, o marginalizado, aquele que seria visto como proletário, hoje, eu acredito que não apenas o proletário, o trabalhador, a pessoa de baixa classe, mas o lupo em proletariado, aí estamos falando da marginalidade, ela sempre venceria, no final das contas, ela sairia como o vencedor porque ela se tornou uma vítima da sociedade. Então, o Foucault, ele diz o seguinte, abrindo aspas aí, é surpreendente que as prisões se assemelhem às fábricas, escolas, quartéis, hospitais, que todos se assemelham a prisões. As escolas têm o mesmo funcionamento social que as prisões e as instituições psiquiátricas. Definir, controlar e regular as pessoas. Então, o Foucault, ele é contra tudo isso. Ele vê tanto escolas como prisões, instituições psiquiátricas, tudo como formas e estruturas de poder para controlar e regular as pessoas. Então, tanto o Foucault como o doutor especialista em psiquiatria, o Ronald David Lang, da mesma forma que o Foucault, o Lang, ele acusa a família, principalmente a família burguesa, como culpada. Então, o louco, o paciente, é sempre a vítima inocente de um processo de despersonalização na sua vida. Seria a destruição do seu self em um ambiente controlado, das clínicas de repouso aos sanatórios, as instituições psiquiátricas. Então, os hospitais são prisões, os médicos são agentes opressores. Essa vem sendo a justificativa dentro do pensamento desses intelectuais da nova esquerda. E no livro The Politics of the Family, do Lang, ele escreveu o seguinte, abre aspas, Mas o réu culpado aqui é a sociedade que estabelece as instituições repressivas da vida burguesa. Famílias, escolas, igrejas são os abatedouros das nossas crianças. Então, veja que o Lang, ele coloca toda a culpa dentro da sociedade e das instituições da sociedade, desde família, escolas e igrejas. Então, todas essas instituições servem para reprimir, para controlar e para, de certa forma, matar as nossas crianças, as gerações futuras. Então, veja que para esses pensadores, a família é um instrumento de agressão, pois a estrutura paternalista, autoritária, afinal de contas, todos devem uma submissão ao pai, que é de natureza tirânica. E se pegarmos essa ideia, a extensão dessa ideia, equivale à religião. Ou seja, o crente, a pessoa que serve dentro de alguma religião, mas principalmente a crítica, sempre vai à tradição judaica, cristã. Então, equivale à religião. Ou seja, o crente, ele é submisso a um Deus que é, ao mesmo tempo, o pai, mas que é violento, tirânico e injusto. Então, para os languianos, aqueles que seguem o pensamento do Ronald Lang, a liberdade é a realização das possibilidades existenciais. Então, a liberdade é justamente sair fora desses sistemas de controle que o Foucault veio apresentando. Só que essa ideia de possibilidades de existências ou existenciais nos leva a o que nós chamamos hoje de ideologia de gênero, em que todas as possibilidades existenciais podem e devem ser concretizadas e tidas como verdade do indivíduo. Então, o mundo deve aceitar essa verdade para que assim tal indivíduo seja aceito na sociedade. Então, essa casta intelectual da esquerda, ela está espalhada em todas as áreas, mas principalmente nas áreas das ciências humanas. Então, história, filosofia, literatura, psicologia, psiquiatria, política, economia, enfim, em cada área existem esses intelectuais da esquerda que vêm com suas teorias, com suas teses, tentando impor justamente para desconstruir tudo aquilo que nós temos como valores, como estrutura moral dentro da sociedade. Todas as nossas estruturas acabam sendo atacadas por esses tipos de intelectualidade. Então, é basicamente uma conclusão, é um breve comentário apenas desses dois autores. Agora, veja que da mesma forma que o criminoso passa a ser a vítima da sociedade, o louco acaba sendo o bode expiatório da sociedade e o pedófilo está se tornando o filho rebelde que é rejeitado até mesmo pelos seus pares iguais, pelos pares criminosos. todo mundo sabe que dentro das prisões o pedófilo não é bem visto, ele precisa até ficar separado, então nem pelos seus pares ele é bem visto, porém, querem nos fazer acreditar que o pedófilo é uma espécie de filho pródigo que está voltando para a casa, a casa e a sociedade e merece ser bem recebido. Então a pedofilia ela está se tornando uma espécie de penitência que a sociedade deve pagar por seus pecados, sacrificando seus filhos ao deus Moloch, é um deus sumério babilônico que ele para ele era um sacrificado crianças, um deus pagão sacrificava crianças, se queimava crianças para alimentar esse deus. Então, entre os pedófilos há homens extremamente poderosos nos meios políticos, entre banqueiros, entre empresários e esses mesmos pedófilos, esses homens poderosos acabam ditando as regras porque tem toda uma influência política, social e muito dinheiro, influência e poder que vai aos poucos tentando criar brechas para uma normatização da pedofilia. Então, o ativismo pró-pedofilia ele vem crescendo em todo o mundo, mas a normatização ela já vem acontecendo desde muito tempo, de forma muito sutil em doses homeopáticas, através da cultura pop, da banalização do corpo, das crianças que são ensinadas, estimuladas a se maquiarem, a se vestirem como mulheres adultas, desde muito pequenas, são ensinadas a se insinuarem sexualmente desde cedo, com atitudes e comportamentos que são transmitidos pelos pais, através dessa influência da cultura pop, principalmente pela música e seus ícones, seus ícones juvenis. tudo isso desde a chamada revolução sexual, que isso vem de maneira mais concreta, mais organizada, que vem acontecendo. O fato é que a pedofilia ela sempre existiu, enraizada até em certas culturas milenares, usando para isso a roupagem de outros nomes, outros termos e não pedofilia. Então, toda essa postura do pensamento plantada pela nova esquerda está associada ao politicamente correto, que é um instrumento político para ser usado dentro das normas legais. Então, antes de tudo, o politicamente correto é um instrumento de repressão disfarçado de ética, de moralidade. Eles usam como pecha aquela coisa dos direitos humanos, direitos iguais, aquela história toda. Então, por exemplo, favela é favela, é lugar de pessoas de bem. Sim, é evidente que há muitas pessoas de bem morando em favelas por falta de oportunidades, por uma série de problemas que eu não vou entrar agora em detalhes, mas favela é favela, que é lugar de pessoas de bem, mas também é um reduto de todos os tipos de marginais, de bandidos, de assassinos, traficantes, do comércio livre de drogas e prostituição, onde a assistência básica, água potável, abastecimento de energia elétrica, saneamento básico e condições de moradia são dos mais precários possíveis. mas querem nos vender a ideia romântica de que não é favela, mas uma comunidade. Através do politicamente correto, não se pode dizer favela, mas é uma comunidade. Então, veja como eles embelezam a realidade para criar um outro cenário de aceitação e tudo mais. Então, através do politicamente correto, leis e medidas de contenção e repressão à própria liberdade são impostas legalmente a toda a sociedade, gerando caos através de um processo de desintegração dos valores já estabelecidos dentro da sociedade. Então, é o que eu já havia comentado. Os valores que nós temos, que nós herdamos, o direito romano, o pensamento grego, a tradição judaico-cristã, esses pilares que fazem parte, que construíram a civilização ocidental, ela acaba sendo vítima do chamado politicamente correto, que vai desintegrando esses valores, vai correndo por dentro, porque o politicamente correto acaba ajudando a normatização de tudo aquilo que a sociedade tem como problema, como desafio, a criminalidade e aí os níveis de criminalidade. se antigamente o pedófilo era considerado, a pedofilia era considerada um crime hediondo, depois de um tempo ela se tornou apenas um crime, meio que normatizou, é apenas um crime, ela deixou de ser hediondo, um ato hediondo. Pouco depois começa esse discurso de que não, a pedofilia ela não é um ato criminoso, ela é uma doença, o pedófilo é um doente que precisa ser tratado e hoje o discurso já é outro, o discurso de que o pedófilo é uma pessoa normal que tem necessidades sexuais pouco compreendidas e aceitas pela sociedade porque a sociedade está presa a uma tradição patriarcal, tirânica, de um Deus violento, de um Deus tirânico, autoritário e por aí vai. Então veja que vai se diluindo, vai se desintegrando através dessas colocações. Era um crime hediondo, tornou-se apenas um crime, doença e agora chegamos à normatização. Inclusive existe uma tentativa de associar a pedofilia ao grupo LGBTs para que seja colocado dentro da sociedade já como uma normatização, como uma coisa aceita, pedofilia como algo aceitável pela sociedade. Então é isso, pessoal. Parando por aqui, o vídeo já está extenso, vim trazer então um pouco do pensamento de Michel Foucault e Ronald Lay do livro do Roger Scurton, o pensamento da nova esquerda, que muito do que nós vivemos hoje é justamente fruto desses pensamentos, dessas teorizações e análises dessa casta intelectual da esquerda. Então é isso, agradeço a vocês, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, faça aí os seus comentários, vamos debater sobre esse assunto. Muito obrigado e faça o seu caminho.